Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui de novo Alex para mais um Labirinto na Copa E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a primeira taça O primeiro troféu que foi utilizado para dar prêmio ao grande campeão Assim, porque quando foi criada a Copa do Mundo Gilles Iné teve a ideia de criar um troféu, um troféu especial para isso E na verdade o nome não era a taça Gilles Iné O nome só foi dado, o nome do Gilles Iné para a taça Isso em 1946 no congresso da FIFA Acharam que seria interessante homenagear o grande idealizador do torneio O desenho, a estrutura do troféu como ele seria Ele foi criado em 1928 Então ele foi mostrado, o desenho de dinheceria, pelo artista Abel Laflam E demorou cerca de um ano para ele entregar realmente o troféu Que foi depois entregue ao campeão do Mundial de Trinta lá no Uruguai Esse troféu, a taça Gilles Iné Ela teve o seu desenho em homenagem à deusa Nice Que é a deusa da vitória E aí tem até uma particularidade interessante Por quê? Uma coisa que os liderizadores, que o Gilles Iné pregou Era que assim, o troféu ele deveria ser de posse transitória Só que assim, assim que a primeira seleção Se o primeiro país conseguisse três títulos seguidos Desculpe Três títulos do Mundial de Futebol Ela ganharia a posse desse troféu Ele achou que isso ia ser quase possível Ia demorar muito tempo para acontecer E o Brasil foi o país que conseguiu isso a primeira vez Conseguiu os três títulos O primeiro país ia conseguir três títulos Na Copa de 70 E aí a gente conseguiu ter a posse do troféu A taça, ela é feita A primeira taça, a Gilles Iné Ela era feita de ouro maciço Ela tinha uma grande quantidade Cerca de 3,8 kg de ouro maciço E pesava em torno de 4 kg Era um troféu de mais ou menos 30 cm de altura E por que eu estou falando era um troféu? Essa taça, ela passou por alguns percalços Na verdade, ela sumiu na história pelo menos três vezes A primeira foi durante a Segunda Guerra Por que? Porque, como era de posse transitória no período E ainda nenhum time durante a Segunda Guerra Ainda tinha ganho três vezes o troféu Ele estava ali com a Itália Que tinha sido a última campeã de futebol Campeão mundial de futebol E o presidente da federação Ele guardou a taça numa caixa de sapatos Meio que escondendo dos nazistas Ele tinha medo de que aquilo fosse encontrado pelos nazistas Que eu derretei, usar aquele ouro Para quaisquer outros fins Que não fossem fazer uma taça Para o campeonato de futebol Então, isso foi até um finício do bem Mas a gente tem mais outras duas histórias Que não são tão boas A primeira delas foi na Inglaterra Em 1966 Estava tendo uma exposição A taça estava a ser exposta E, de repente, ela sumiu E aí, a esposa de ar Não sabia o que fazer Começou a procurar Procurava a taça Até chegou a encontrar suspeitos Mas nada Aí, cerca de uma semana depois Um homem que passeava com o seu cachorro Inclusive, o nome do cachorro É que ficou famoso Cachorro chamado Pickles O cachorro dele estava ali Em uma praça, né No sul de Londres E esse cachorro começou a brincar No meio dos agustos ali Por lá Correndo de um lado para o outro Como os que eles fazem mesmo, né Ele acabou encontrando Um embrulho de jornal E o que que tinha naquele embrulho? A taça A juirime Estava lá a culpa do mundo E aí, o cachorro ficou extremamente famoso Ele ganhou ração para a vida inteira Enfim, fizeram uma baita festa Em cima do cachorro E aí, tem uma curiosidade Assim, para a gente aprender também É... A falar das coisas Não ficar julgando os outros Por quê? Depois do sumiço Representantes brasileiros Da CBF Falaram que era um absurdo Que tinha vencido na Inglaterra Que se fosse no Brasil Isso nunca aconteceria Porque o povo brasileiro Ama o futebol E não iria estragar A Copa do Mundo, né Não iria estragar Aquela taça Pois bem O Brasil ganhou em 70 A posse definitiva da taça A taça veio para o Brasil E ela ficava exposta Na CBF Na CBF Lá no Rio de Janeiro Por que ficava? Porque em 1983 Ela foi roubada E acredita-se Disse, né Disse Que ela foi derretida Tudo o ouro foi retirado O ouro foi vendido Afosado por outros fins Então aqui justamente O país que apontou o dedo Apontou o dedo Para a Inglaterra Que era o dono Inclusive esse país Era o dono Era o dono, né Na verdade Esse dono oficial da taça Acabou perdendo a taça E tem uma coisa Mais absurda ainda Por quê? No cofre da CBF Tinha uma réplica da taça E a grande pergunta é Por que não se expor a réplica E guardar a taça oficial No cofre? Ninguém conseguiu responder isso Aí depois de muito pedir Assim, né A CBF até Acabou entrando com o pedido Na FIFA Em 1986 A FIFA Permitiu que fosse feita Uma cópia Da taça Para que o Brasil Pudesse expor, né Expor a taça Enfim E aí o Brasil Tem uma cópia Da Gilles É interessante também dizer Que assim A gente tem Oito campeões do mundo Mas não são todos esses países Que levantaram essa taça Apenas o Uruguai, Itália, Alemanha, Inglaterra e Brasil Conseguiram erguer esse troféu Então a gente tem alguns campeões do mundo Que só conseguiram ser campeões Depois que era a outra taça Mas isso é o que a gente vai falar no vídeo de amanhã Tá? Espero que você tenha gostado das informações A gente vai falar no vídeo de amanhã Da taça FIFA A atual taça em disputa E curte, comente e compartilhe O nosso vídeo de hoje Tá ok? Muito obrigado Valeu e até amanhã Tchau 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 Tchau